E a gente começa esta edição falando de uma iniciativa que vai produzir uma grande mudança na educação brasileira. O programa Escola em Tempo Integral. O presidente Lula sancionou hoje o projeto de lei que institui essa política nacional. Isso mesmo, Roberto. E a ideia não é apenas aumentar o tempo do aluno na escola pública, mas acolher esse estudante e fazer com que ele queira aprender mais, além de valorizar professores e funcionários. Com um investimento de 4 bilhões de reais, a meta é atingir um milhão de matrículas de tempo integral na educação básica em 2023 e 3 milhões até 2026. A escola Tempo Integral, ela garante uma série de benefícios importantes para os jovens e as crianças brasileiras. Primeiro, ela tem maior chance de ingressos nas universidades pela qualidade da escola. Maior taxa de ocupação e expectativa também de remuneração na formação depois que esses alunos saem do ensino básico. Segundo o painel de monitoramento do Plano Nacional de Educação, hoje só 27% das escolas públicas brasileiras oferecem o ensino em tempo integral. O governo quer chegar em 2024 com 50% das escolas trabalhando com esse modelo, em que a criança fica na escola pelo menos 7 horas por dia ou 35 horas por semana. José Eleutério é aluno do Instituto Federal do Ceará, que oferece ensino integral. Ele ganhou medalha de prata no Torneio Internacional de Jovens Físicos no Paquistão e conta que poder ficar na escola por mais tempo foi fundamental para a sua preparação. Eu tive o café da manhã, almoço e janto, tudo na escola tiveram dias que eu tive que ficar até tarde me preparando para essa competição e a escola por ser integral me acolheu completamente e me deu todo o apoio necessário. O programa Escola em Tempo Integral também quer oferecer assistência técnica e pedagógica às escolas que trabalham com essa modalidade. Podem participar os estados e municípios que tenham criado ou transformado as matrículas para o tempo integral a partir de janeiro deste ano. Assinou a pactuação, definiu o número de vaga, de matrícula, nós já repassamos 50% do recurso e os outros 50% serão repassados ano que vem a partir da implantação da matrícula em sala de aula do aluno. Para que é que é esse dinheiro? Para ele preparar a escola, a infraestrutura, a melhoria, enfim. E além dessa questão de apoio financeiro, vai ter toda a orientação do ponto de vista curricular, do ponto de vista da definição da carga horária. A educação, ela precisa ser enxergada por todos os prefeitos, por todos os governadores, por todos nós, como o mais importante investimento que pode ser feito numa cidade, no estado ou no país. Obrigado. Obrigado.